Meus amigos e minhas amigas, há poucos dias eu fiz um vídeo trazendo uma série de denúncias, de informações sobre privilégios inaceitáveis que envolvem as Forças Armadas, especialmente os oficiais superiores das Forças Armadas. Esse vídeo teve uma boa repercussão, o que prova que eu estou mexendo num assunto que as pessoas têm muito interesse e conhecem pouco, até porque, até pouco tempo atrás, muitas pessoas tinham receio, tinham medo de falar sobre privilégios de familiares, especialmente de generais, de comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. No entanto, me chamou a atenção algumas coisas sobre a repercussão desse vídeo. Alguns policiais militares saíram em defesa dos oficiais superiores das Forças Armadas, porque eu acho que entenderam que o vídeo pudesse estar falando deles. Meus amigos e minhas amigas, policiais militares, brigadianos do Rio Grande do Sul, quando eu falo de pessoas que ganham 60, 80, 100 mil reais por mês, quando eu falo de pensões milionárias, de 80, 60 mil reais de acúmulo de pensões, eu não estou falando de vocês. Isso é que nem uma pessoa que ganha salário mínimo ficar preocupada com a taxação das grandes fortunas. E eu também quero dizer às pessoas que estão acompanhando esse debate que eu conheço muito a estrutura das Forças Armadas e tenho trabalho nessa área. O projeto de valorização do quadro especial do Exército, dos QS, que os oficiais não gostam, e que são milhares de trabalhadores e trabalhadoras que fazem funcionar o dia a dia das Forças Armadas, fui eu que apresentei, para poder garantir a promoção dos QS. O projeto que foi aprovado quando a reforma da Previdência, que estendeu a questão do risco de vida garantida aposentadoria que o quadro especial dos policiais militares, civis, agentes penitenciários, é de minha autoria. É de minha autoria. Então eu tenho trabalho junto às polícias militares. Eu tenho trabalho junto ao quadro especial do Exército. Mas eu quero dizer para vocês que vou explicar qual foi o motivo da polêmica e quero que vocês pensem comigo. Inclusive algumas senhoras, que eu acho que são viúvas, solteiras, reagiram de forma indignada, como se nós fôssemos um bando de imbecis. Eu demonstrei três coisas. O acúmulo dos salários, o acúmulo das pensões e o acesso aos colégios militares das Forças Armadas. Não estou falando do colégio Tiradentes, da Brigada Militar. Estou falando dos colégios militares das Forças Armadas. O acesso a esses colégios sem a realização do concurso. Vamos lá então, rapidamente, resumirmos as três questões e vocês vão me responder se eu tenho razão ou não. Primeiro, a Constituição Federal estabelece que ninguém pode ganhar mais do que o teto salarial. Ninguém. Nenhum servidor público. Nenhuma servidora pública. O Bolsonaro assinou um decreto permitindo que os militares, só os militares, possam acumular. Isso permitiu que de uma hora para outra militares não tenham mais o teto de 33 mil reais. Possam estar ganhando 60, 80. Tem militar ganhando 260 mil na Petrobras. Por causa de uma caretada do Bolsonaro, que serviu para ele, que serviu para os gerais que estão no governo. Mas também, nós temos hoje 15 estatais comandados por oficiais superiores das Forças Armadas. Temos 7 mil militares ocupando cargos civis no governo, com gratificações, salários, carro oficial, celular, diária, passagem aérea, tudo. Então, quero dizer o seguinte, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha esse acúmulo, que permitiu essa situação escandalosa de 80, 90, 100 mil reais de uma hora para outra, um monte de gente da reserva e da ativa recebendo. Segundo lugar, o acúmulo das pensões. Meus amigos e minhas amigas, uma senhora fez uma postagem dizendo, ai, o meu marido, o meu pai descontava um valor X na folha, para que eu pudesse ser uma pensionista dele, porque o meu pai serviu na Amazônia. Minha senhora, eu não estou falando isso para a senhora. Que bom, a senhora deve ser solteira, né? O seu pai pagou, a senhora tem direito a uma pensão, que bom. Eu estou falando, minha senhora, são daquelas pessoas que a gente conhece, que toda a sociedade pensa que elas são casadas, porque elas têm um marido, têm os filhos, mas perante a justiça militar, são solteiras, nunca casaram no papel para não perder a pensão do papai. E o que é pior, elas receberam a vida inteira a pensão do papai, mas o marido morreu. E o marido era coronel, era general, era desembargador, e elas, reivindicaram a pensão como viúva, e a justiça deu. E agora elas estão recebendo pensão, como filha solteira e como viúva, são viúvas solteiras. A senhora quer me convencer que isso é honesto? Que isso é legal, que isso é digno? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fui procurado há poucos dias por uma professora estadual, por uma funcionária da Universidade Federal de Santa Maria, que os maridos morreram, praticamente a pensão virou em nada depois da última reforma da Previdência, e a senhora quer me convencer? Que a senhora tem direito a acumular a pensão do pai e do marido, a do pai como solteira, a do marido como viúva? Porque vocês são filhas e mulheres de militares? Porque uma professora não tem esse direito? Porque um trabalhador, uma trabalhadora da área da saúde não tem esse direito? A minha mãe é professora do Estado, aposentada, com 88 anos, sabe quanto é que é a aposentadoria dela? Pouco mais de dois mil reais. Meu pai trabalhou a vida inteira no DAI, ela era funcionária público do Estado. Você sabe quanto é que é a pensão da minha mãe? É menos que um salário mínimo. Essa é a realidade. E vocês querem me convencer, nem que é honesto, nem que é digno, pelo fato de vocês serem filhas de militares, que vocês recebam pensões milionárias e acumulem pensões? Por fim, os colégios militares. Ah, os colégios militares são maravilhosos. Eu sei. Os colégios militares são ótimos professores. Eu sei. Eu estou, pelo contrário, eu estou dizendo exatamente isso. Tem tudo do bom e do melhor. Pago com dinheiro público. Aí uma senhora botou. Ah, mas a gente paga uma taxa. Uma taxa de manutenção. Gente, isso acontece em muitas escolas estaduais. Os municipais pagam uma taxa. O que eu estou dizendo é o seguinte. É um colégio público. Financiado com dinheiro público. Aonde boa parte dos alunos que deveriam fazer um concurso, fazer uma prova seletiva, não faz. Ah, mas é filho de militar. Filho de militar não precisa fazer concurso, não precisa fazer processo seletivo, não precisa. Por quê? Por que não precisa? O filho do professor da universidade não precisaria fazer vestibular para estudar na universidade? É essa a lógica. É dinheiro público. Um ótimo colégio. Muita gente gostaria de ter um filho estudando lá. Eu estou, pelo contrário, estou exaltando como são boas essas escolas. Mas elas são tão boas que eu quero que todo mundo possa estudar. E o que é pior, minha senhora, olha só, com a questão das cotas das universidades públicas, se criou uma nova distorção. Porque o aluno não fez prova para ir no colégio militar e tem direito a disputar a cota de escola pública para entrar em qualquer curso da universidade. Então, é uma outra distorção, é um outro privilégio. É uma reserva de mercado para os filhos de vocês, nas universidades federais. E eu concluo dizendo o seguinte, você sabia que um militar, quando vai para a reserva, ele recebe oito, oito salários? De uma pegadinha só? Aí ela diz, mas nós não temos fundo de garantia. Nós não temos fundo de garantia. Porque são funcionários públicos, gente. Um professor, uma enfermeira, qualquer trabalhador, servidor público, vai para a aposentadoria e não leva oito salários. Porque não tem fundo de garantia. Agora, quer me justificar que alguém que ganha 40 mil por mês, 30 mil por mês, é justo levar 300, 400 pau de uma bolada? Mas é que militar não tem fundo de garantia. Civil, funcionário público também não tem fundo de garantia. E nem por isso ganha uma fortuna quando vai para a aposentadoria. Então, minha senhora, senhoras viúvas solteiras, não tentem distorcer o seu debate. Policiais militares, brigadianos, como é com vocês esse papo? Esse papo é com quem está ganhando muita grana, protegendo o Bolsonaro para esconder privilégios, para manter essa situação vergonhosa que eu estou aqui, mais uma vez, explicando para vocês.